A dica de hoje é pra gente retirar aquele cheiro horrível que às vezes fica na nossa geladeira. Às vezes derrama um leite, as próprias folhas, os legumes e até mesmo um presunto que pode estragar. E a dica é super simples. Nós vamos precisar de duas colheres de pó de café e um limão. Vamos colocar as duas colheres de pó de café e um potinho. Uma, duas e vamos espremer um limão, o caldo de um limão, aqui dentro da vasilhinha. Aí é só misturar bastante que o pó de café vai absorver o caldo do limão e vai ficar assim essa papinha. Depois de misturar o café com o limão, é só colocar na geladeira. Deixe por pelo menos uns três dias. Pronto, depois dos três dias, jogue fora o pó de café. E sempre que você tiver com mau cheiro dentro da geladeira, faça novamente. E aí, gostou da dica? Então se inscreva aqui no meu canal Lucina Isael. Um beijo e até a próxima dica. Música Legenda Adriana Zanotto